A motivação da equipa está ótima, porque felizmente temos tido uma sequência positiva de exibições e também de resultados. O nosso adversário vem motivado e penso que temos que estar ainda mais preparados e atentos para essa motivação que eles trazem, porque se a motivação deles estiver a 100, a nossa tem que estar a 120, sempre acima deles.